Eu quero ouvir! Na última história, ela também tem que eu Eu vou ouvir! 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 Quem quer ver o Marcelo na boquinha da garrafa agora? Eu quero! Vai descendo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Vai subindo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Sobe, mas sobe mais um pouquinho Sobe, mas sobe devagarinho É! Simbora! Eu vou ouvir! 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 Pra ver abrigo se balançar O chão da terra tremer vai tentar Avisou, avisou, avisou Que vai rolar a festa Como um duqueiro adoro avisar Que vai rolar a festa Como um duqueiro adoro avisar Que vai rolar a festa Como um duqueiro adoro avisar Que vai rolar a festa Eu não vi a sangue, eu sei Que a xixi da liga, moeira De casa de barro Cadê a galera? Enfim, na ponta da cartaca Se chame, eu vi anjo A dentro da mata, cojei Quem entra sempre na pisada do creme Ai, vim, vou ver Eu quero ver, toquei Daí, daí, daí Tanda, luta, vai Pra correr Tanda, luta, vai Tanda, luta, vai Pra correr, toquei Tanda, luta, palha na boca Tanda, luta, ataca o peito Tanda, luta, mais água, peixe Tanda, luta, ataca o peito Tanda, luta, ataca o peito Tanda, luta, vai Tanda, luta, ataca o peito 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 O que ele chama aqui? Marta Cardoso! Cala a bola! Gente, você quer tentar o crime aqui? Cara, tudo isso que eu sou eu adoro Fizeram saio com a gente chegou até aqui amanhã Olha, a galera me conhece por aí Semana de dia e presente a gente tá fazendo festa pra ir pra se vender Domingo, para ajudar na galera! Yangon, cê-cinq! E se eu assisti! E se eu assisti! EN否, eu sei falar! E se eu assisti! Ele vai cuidar do seu carro E não gostaroll-me, tem um cara na perto E ele não gosta de seu50 Ele é alto e não chame a época E ele vai cuidar de cabeça Dev понять que investir E aí A tapeia é romático, Deus mais querido no Brasil, ele é qualquer cura do Brasil. Vai ver! 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 Nunca lutar do rei, nunca lutar do rei, nunca lutar do rei. Eu morava no rei para o ser Seja o coração Eu morava no rei para o ser Eu morava no rei para o ser Seja o coração O seu amor, o seu amor, o seu amor O seu amor, o seu amor, o seu amor O seu amor, o seu amor, o seu amor O seu amor, o seu amor O seu amor, o seu amor, o seu amor 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 Teu amor é carinhal Seu amor é carinhal O teu amor é carinhal A CIDADE NO BRASIL